Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje galera é uma dica aí para vocês que estão enjoados das fontes padrões do seu celular ou do seu aplicativo WhatsApp ou do seu aplicativo de edição aí que você usa e fontes super especiais, super interessantes galera, as melhores fontes com certeza estão nesse site que eu vou indicar para vocês, tá bom galera? Eu por exemplo usei o aplicativo Pixel Lab para fazer todas as edições do meu vídeo, thumbnail e tal, as fontes todas rebaixadas por esse site que é muito legal mesmo galera, então vou mostrar para vocês aqui, o vídeo não vai ser muito longo, é apenas uma dica, vocês me perguntaram também as fontes que eu usava e tal, então decidi logo explicar o lugar onde eu tiro as fontes, tá bom galera? Olá, eu vou abrir aqui o site, eu vou abrir o navegador aqui, já está no site então, vou abrir aqui ele aqui e é esse aqui galera, o site é esse aqui, datafonte.com, tá bom galera? O site é bem interessante como vocês podem acompanhar, tem muita fonte aqui para vocês estarem baixando, eu achei legal demais galera, além dessas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, olha só, aqui você pode digitar algum texto e aplicar a fonte que você deseja, escolher o número da fonte aqui, tá bom? Escolher o número da fonte e o tamanho, aplicando para vocês verem como a fonte vai ficar no texto que vocês querem adicionar, tá bom? Então, fora isso galera, vocês podem apenas selecionar essa opção aqui de baixar, baixar a fonte que ele já começa a baixar automaticamente, isso sem precisar fazer login com nenhuma conta, por isso eu já achei muito legal o site, né? Por isso que eu gosto muito desse site, porque você não precisa estar logando, além do site ser totalmente gratuito, isso foi bem interessante, ele sem precisar logar e já fazer o download rápido, apenas um acesso rápido aqui, depois está só ele baixar, pronto. Tem muita fonte aqui galera, para vocês terem uma ideia, são mais de 122 páginas aqui de fonte para você estar baixando aqui no seu celular, beleza? Além de você, é claro, se você souber o nome da fonte, você pode estar pesquisando aqui, digitar o nome da fonte aqui e pesquisar, você também pode digitar uma letra e pesquisar pela letra, tá bom? É simples, a dica de hoje é essa galera, eu espero que vocês gostem, tá? É uma dica para vocês aí aplicar, lembrando que eu não vou ensinar vocês a aplicar nem no WhatsApp, nem no seu telefone, nem no aplicativo, Mas vídeos futuros virão em que eu vou estar ensinando vocês a fazer a aplicação dessas fontes no seu WhatsApp, no seu telefone, tá? Vai vir vídeo, vai vir vídeo, né? Vai sair vídeo aí falando sobre isso, tá legal galera? Eu espero que vocês gostem e o vídeo de hoje é esse, deixa o like, se inscreve no canal, caso você não está inscrito no canal, se inscreve aí galera para ajudar a gente a crescer, tá? E dá essa força aí, tamo junto sempre, valeu e tchau, tchau!